Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave, e hoje nós vamos falar sobre o muito aguardado, o muito pedido, por pessoas que não são eu, Snyder Cut. O vídeo de hoje não vai ter tanta edição, hoje eu vou falando, até porque eu não quero dedicar muito tempo a esse filme, e hoje eu deixo bem claro que eu não gostei. Se você gostou, pra mim, você vai ficar bravo com esse filme, talvez, ou você pode querer ver pra ouvir minhas opiniões. Outra coisa que eu vou deixar bem clara aqui, eu vou falar do filme exclusivamente. O contexto dele, como ele surgiu, que é algo que também me incomoda, eu não vou falar, porque toma muito tempo do vídeo, e eu acho que não vale a pena ficar discutindo aqui nos grupos do Mansão N, do MDM, que a gente já tá discutindo isso faz um tempão, eu vou falar exclusivamente do filme. E eu quero responder duas perguntas aqui nesse vídeo. A primeira é, ele é um filme bom por si só, que é a pergunta mais importante, e a secundária, que é a que as pessoas estão fazendo mais, é é melhor que a versão dos cinemas, que foi concluída pelo Joss Whedon? Vamos lá. Primeiro, o filme tem quatro horas, e aí a gente aceita que é a versão do Snyder, ele jurando que ia lançar isso no cinema, mas é um filme arrastado. Principalmente a primeira hora, a primeira hora do filme é muito ruim, porque parece que o Snyder pegou todos os exageros dele, condensou, mais do que no próprio filme. E isso pra mim ficou horrível, a primeira hora é muito arrastada, e talvez por isso as duas horas seguintes sejam mais aceitáveis. Só que chega no final e cai de novo, fica ruim. Fica um negócio aqui cansativo, e não acaba nunca. Acho que esse é o principal problema. Por ser um filme com ele com toda liberdade, faltou um filtro, que é o que o editor, o que o estúdio faz, quer dizer, cara, essa cena tá um pouco longa, dá uma melhorada, precisa de uma dinâmica melhor aqui. Não tem, até em cenas que eu gostei, eu acho que ele perde muito tempo nelas. Então, por exemplo, a cena do Ciborgue descobrindo os poderes, e o Ciborgue pra mim é um ponto positivo do filme, eu realmente gosto do desenvolvimento dele. A cena dele demora uma meia hora, tipo, e não só tipo os poderes, que é mega exagerado o Snyder, os touros se batendo, você é forte, dois touros se batendo, e aí ele fica mostrando, ó, você consegue acesso às máquinas, ele mostra pilha de dinheiro, tipo, ok, eu entendi, ele tem acesso a bancos, né, que tá tudo digitalizado, ó, você tem acesso a dinheiro, aí mais dinheiro, eu já entendi, e aí ele fica observando aquela família por meia hora, que a construção é legal, ele fica olhando a família e tal, só que leva muito tempo pra ele doar o dinheiro, entende? Ou seja, até a melhor coisa do filme, pra mim, foi desperdiçada pelo exagero do Snyder em querer demorar nas cenas. Coisas que melhoraram, já que é a parte mais curta que eu gostei. O Ciborgue tem um direcionamento melhor, a cena da porrada lá de 5 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, também é melhor, o Snyder sabe dirigir cena de porrada, mas novamente, muito tempo, muito exagerado, e acho que é isso, acho que essas são as duas coisas que eu gosto no filme, assim, em real. E tudo que eu não gostei do filme é o Snyder, e aí você pode falar, ah, mas era um filme do Snyder desde isso, tudo bem, se eu não gosto do estilo do Snyder, eu não vou nem, sabe, não vou mais ver nenhum filme dele, não acho que seja assim que funciona, mas ele exagera demais, e um dos exemplos que eu falei até em lives que eu participei, no Pipocas e tal, ele exagera, por exemplo, A Mulher Maravilha é a cena do banco, tem no Edom, tem no Snyder. No Snyder, ele mostra ela tendo sub-velocidade desde o início, o que tira todo o impacto dela salvar as pessoas no final. Ele tem aquela cena da bomba, essa bomba realmente tem uma explosão grande, né, porque ele fala que vai estourar quatro quarteirões, e uma aflição do Edom é tipo um estalhinho, nesse aqui realmente explode. Mas aí, câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta, enquanto isso o cara pega uma metralhadora, aponta pra crianças, e fala, como ovelhas no matador, tipo, já não estava óbvio com um homem apontando uma metralhadora pra crianças, sabe? E aí chega a Mulher Maravilha, derrota os caras, e o que ela faz? Explode o banco, sabe? Isso porque nem mostra os caras morrendo, mas pô, ela fez uma explosão que varou a parede dos caras tão ali ainda, e outra, ela bate no cara, e fica aquela poça de sangue na parede, são coisas do Snyder. É a visão dele do herói, e por princípio eu não gosto dessa visão. E aí, eu acho que esse filme cai num problema, que é muita gente falando, ah, mas a versão do Edom, ah, mas a versão do Edom, gente, esse filme era a versão do Snyder. Esquece a versão do Edom. Porque se for pra base de comparação, tem muita coisa que eu gosto mais no corte do Edom do que nesse. Embora eu ache esse corte melhor, já respondendo a segunda pergunta, eu acho melhor que a versão do Edom. Mas isso não faz dele um filme bom, cara. Sabe? O Snyder bota o uniforme preto, porque sim, porque é um fanservice que ele quis colocar, não tem impacto nenhum, tira o impacto do super-homem no final, voltando e abrindo a camisa, não tem explicação nenhuma, sabe? E acho que esse é o principal problema. Ele é um filme coeso, que tem desenvolvimento de personagem. Mas levou quatro horas pra isso, cara. Sendo que não precisava, esse filme podia facilmente ter duas horas e meia. Talvez menos. Cortando os exageros do Snyder. O filme é cansativo. E não vem com essa, ah, todo filme de quatro horas. Cara, Blade Runner é um filme longo e lento, e não é cansativo ou arrastado, porque lento e arrastado são coisas diferentes. Apocalipse Now também não. Então não vem com essa de, ah, tem tempo, então é por isso que fica arrastado. Não. Primeiro que foi uma escolha do Snyder, ele teve total liberdade pra isso. E ficou ruim. A visão dele do herói é equivocada, você tem uma Mulher Maravilha aí decapitando um vilão rendido, que já tinha sido varado no peito pelo Aquaman, sabe? O Barry continua um personagem idiota, apesar de mais bem desenvolvido, ele continua idiota. A relação do Ciborgue com o pai melhora. Acho que o Ciborgue realmente melhora. É uma parada que melhora. Eu vou elogiar muito aqui. O Ciborgue foi o que eu gostei. E é legal de ver que muitas das coisas que os fãs juraram de pé junto que era do Eddle são do Snyder. Todas as piadas do Batman ser rico são do Snyder. Inclusive alguns que não estavam no corte do Eddle. Ele tem mais humor até que o Eddle. Ok? Eu sei que quatro horas você provavelmente vai ter mais piada que duas horas e meia. Mas ainda assim, né, gente? E por fim eu tenho que responder a pergunta. É um bom filme? Não é um bom filme. O uso de trilha é brega. Não é que a trilha seja ruim. Entenda. É mal utilizada. A trilha não tem impacto nenhum. A trilha não conduz a trama. Ela não casa com o que você tá fazendo. Ele conseguiu estragar o tema da Mulher Maravilha colocando um gritinho na frente. E aí a cena empolgante começava com um gritinho. Ele não sabe aproveitar o silêncio. Isso é um problema que já vem desde o Men of Steel com ele. Ele não sabe aproveitar o silêncio. Ele tinha que colocar aquele gritinho que pra ele é aquele é o silêncio. Tipo, ó, vai vir algo aí. Ele não sabe preparar sem isso. Trilhas épicas fora de ordem. Músicas fora de ordem. A única música que eu acho que você tá vendo é a dos créditos por motivos pessoais do Snyder. E música do crédito não influencia no filme. Mas as músicas mesmo, sem ser trilha original do filme, também são mal colocadas demais. O filme é arrastado. O filme tem todos os vícios do Snyder, exageradamente. Eu não vou falar do epílogo muito do Pesadelo, que muita gente jurou de pé junto que seria importante, que o Edom cortou, que o Snyder queria colocar desde BVS. E a verdade é que o Snyder cagou pro que ele criou. A sequência do Pesadelo, o epílogo do filme, é uma das piores coisas. A primeira hora e o epílogo são as piores coisas de longe desse filme. É arrastado, é sem sentido. Um diálogo de criança de 13 anos do Coringa com Batman pra ele poder falar fuck. Eu senti que eu perdi meu tempo, eu perdi quatro horas da minha vida e essas duas horas do início e do final acentuaram mais isso. Eu acho um filme ruim que eu até saí gostando, mas quanto mais eu paro a pensar nesse filme, menos eu gosto. Eu entendo quem gostou, porque se gostou do que o Snyder fez até que vai gostar disso, mas como eu falei, a minha opinião difere da visão dele de super-herói, do que ele considera épico, porque pra ele tudo é especial, então nada especial, toda cena merece slow motion, toda cena tem que ter uma luz escura pra ser mais realista. Pra mim não casa e, infelizmente, não valeu a pena pra quem pediu quatro anos, no caso a minha visão, já que eu tenho que colocar isso aqui pra não vir... Não, você não fala por todo mundo. É isso, gente. É um filme ruim, é melhor que a versão do Edom e isso não é mérito. Se você quiser saber mais, pode conferir as lives que eu participei, vou colocar o link aqui embaixo e tem podcast Moção N vindo por aí, então fica ligado. Beleza? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal